Se você está procurando uma forma de aumentar a sua fonte de renda, fica até o final desse vídeo que tem uma super dica para que você ganhe 100% de comissão sobre as suas vendas. Agora assista o vídeo. Na pré-boy band, que é o Angra, você que sempre foi um cara que estudou tecnicamente, é um aprimoramento. Como é que foi na tua cabeça o surgimento do grunge? Você falou, cara, tudo que eu estava fazendo aqui agora não vai ter mais... Primeiro, deixa eu... Espera aí. Era uma boys band, como ele está falando? Não, não sei já. Bom, bom, peraí. Não, não sei o que estou falando. Não, não, peraí. Não, não, você está falando. Era uma boys band? Primeiro me admira, porque você fala que você é um crítico musical. Teoricamente conhecedor do... Sim. Não só teoricamente. Então você sabe o que é uma boys band? Sim, claro que eu sei. Então o que é uma boys band? A boys band é uma banda que é reunida propositalmente por uma terceira pessoa fora, que você sabe bem que era o Toninho, reunindo músicos para juntos formarem um projeto. Mas isso é capitaneado por alguém de fora. toda boy band começa desse jeito. Tem uma figura central arregimentando músicos... Que já tem um conceito próprio, um conceito estético, comercial... Exatamente. E você, em tua opinião, como foi? Eu discordo completamente. Tá, então olha lá, conta aí. Me admiro o senhor, aqui. Não sabe o que é uma boys band. Sim, isso é uma boys band. Tipo, o menudo, o dominó, sei lá aí... O Sex Pistols. Não, 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 você está se prendendo ao som. Não, não, não. Não, 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 não é o método. Não, não, não é o método, não é o método. É uma gravadora, uma gravadora que vai fazer um teste. Não necessariamente uma gravadora. O Juruji, das meninas, faz um teste pra ver se a pessoa sabe dançar, paga... Já tem repertório pronto, já tem tudo certo. O dominó compra, o repertório de músicas que já deram certo lá no México, não sei o quê e tal. Compra repertório, já vem a gravação pronta. Nem sempre. Já vem prontos músicos que são gravados também no South Carolina. Não, esse boys band, anos 80, anos 90. Esses boys bands aí, que a gente está falando. Tá. Beleza? Ok. Então tem uma gravadora, ou uma produtora. Ou uma produtora. Por exemplo, dominó. Ou um empresário. Ou um empresário, uma produtora que é um empresário ali. Gugu Liberato, Promo Art, dominó, por exemplo. Esse é um exemplo extremo, né? Não, é um exemplo de boys band. Não, cara, então, então, então. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. Vai lá, seleciona candidatos que saibam que tem uma aparência X. Um bonitinho, um malvado, um esportista. Esportista, tipo Spice Girls, que eu sei que você é fã. Sim, não, não, eu sou fã, eu gosto do primeiro disso. Tá, o primeiro disso, sim. É, mas vai ter, ó, esportspice, como que é? Spice. É, como é que era? Esportspice, né? É, ginger spice. Mas assim, sempre tem um cara que é o bonitinho, o tímido, o esportivo, o fortão, o malvado. Tem, né, os... Padrão, um padrão de personagem. É, tipo, tipo... Porque tem que atingir a galera. Tem que atingir, cada pessoa tem que se representar dentro desse área. Não necessariamente, porque o Menudo era todo mundo igual. Não, não. Menudo era todo mundo igual. Não, não tinha figura do malvado no Menudo. Não, era o malvado do bem, mas era o malvado do bem. Não, não tinha, não, não tinha. Malvado do bem. Não, não era malvado. Era o malvado, era isso. Mas era tão do bem que até o malvado era fofo. Malvado fofo. Não, não, não. Pra quem? Vai, vai. Mas aí você tem uma gravadora que vai fazer o lançamento, não sei o que, certo? É. Agora, qualquer outra banda... O quê? Uma banda. Quer falar do Angra? A gente fala do Angra. Não, não, não. Não, não, isso pra mim é o voice band. É. Certo, o voice band. É. O Angra foi outra história. O Angra tinha o André Matos, que tava no Viper. Uhum. Que sim, tinha um... Que o Viper tinha um empresário. Uhum. É isso. Como qualquer outra banda, você vai ter um cara que conhece alguém. Isso, isso. Pode conhecer um barão, pode conhecer um cara... Mas você... Do meio, do meio. Ok. Que tá no meio. Ok? Tá, ok. Beleza. E aí você tinha o Rafael, que os caras estudavam juntos. Não foi o Toninho que abriu vagas para testes. Quando uma banda começa com um colega... Não, mas foi o Toninho... Não, foi o Toninho que criou todo o projeto de uma banda para aproveitar o sucesso que o André Matos tinha no Viper no Japão. Então, peraí. Então, vamos lá. Peraí. Calma aí. Então, eu montei... O Matança Ritual é uma boys band? Porque senão vai... Não, não, peraí, não. Só pra terminar o registro. O Matança Ritual é uma boys band? Eu montei com o Jimmy, o Matança Ritual, onde chamei o Felipe Androli, porque era meu amigo, porque era o baixista e eu queria fazer o Buta, o Antônio e o Amilcar. Deixa de ser uma boys band só porque tocamos isso. Não, se você foi o cara que você escolheu a dedo as pessoas para formarem o... Mas todas as bandas funcionam. É uma boy band também. Então, peraí. Então, o Lobão tem uma boys band porque ele montou sua banda que tem os músicos. Não, não, aí é porque a banda é dele. Então, peraí. A banda é dele. Não, a mesma história. Não montamos o Kiko. Se você está dizendo aqui que foi você que montou o Matança Ritual, escolhemos... Então, é uma boy band também. Mas o Kiko também montou sua banda? Boy band? É que eu acho que você... Não, mas eu acho que tem uma coisa. A boy band, pra ser boy band, ela tem que ter uma intenção. Então, antes, ele está ajudando já um conceito que já existia com o Jimmy Londo. Com o Matança, entendeu? Que já era uma coisa que ele prossegue com o mesmo conceito. Ele não alterou o conceito. Ele não vê assim, olha, eu tenho um conceito, esquece tudo, Jimmy Londo. Agora você vai rebolar, vou botar uma saia. Perfeito. Aí você está diferente. Ele está com uma coisa. Isso também é uma coisa que pode ser aplicada também. Pode ser aplicada a boy band. Mas se você tem uma pessoa... Se você tem uma pessoa... Boy band não tem autonomia nenhuma. Inclusive, são descartáveis. Você troca um pelo outro. Toda a boy band está dando bastante... Está dando um boy golpe, né? Não, não, não. Deixa eu contar a história também. Tá bom, vai, 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 vai. Eu tava lá e... Claro, exatamente. Não. Você não estava lá. Você não estava lá. Não estava lá. Eu não estava lá, mas eu conheço a história. Outra coisa, a boy band não tem repertório próprio também, né? Exatamente. Não necessariamente. Ah, tem, não, não. Você tem repertório próprio, não é bom. Não, não é necessário. Não, o produtor é o autor. Vocês estão fechados. Não, vocês estão fechados aqui pra qualquer coisa, não. Não, é você que está fechado. A Spice Girls, a boy band, a boy band, a boy band, ela pode ter vários formatos, ela pode ter vários mecanismos, mas não vai deixar de ser uma boy band. Quando você fala boy band, o cara pensa no menu do dominante. Não, mas o problema é do cara. Não, mas boy band é uma coisa, é que não tem autonomia nenhuma. Não tem personalidade própria, não tem repertório. É completamente desligado por uma força que não está dentro da banda. O Bass Seat Rollers, que era uma... O Bass Seat Rollers... Isso é boy band. Se saiu daí, não é mais boy band. O Bass Seat Rollers, que foi uma das boy bands mais famosas da Inglaterra, era uma banda que foi... É tão famoso que eu nunca ouvi falar. Mas é que está. Por isso que eu sou crítico, né, meu cara? Exatamente. Por isso que eu conheço as coisas. Se você tem uma parte autoral, uma coisa do boy band desaparece. Então, por isso que você deveria saber melhor como funcionou o Angra. Não, o Bass Seat Rollers, por exemplo, era o Bass Seat Rollers, foi uma das mais famosas boy band... Conhece só a Mai e os irmãos Zé. Não, pelo contrário, cara. Era uma banda que na Europa, na primeira metade dos anos 70, era estouradaça. Porque eram uns caras bonitinhos, uns caras que foram regimentados. Foi um cara lá e falou, olha, vem você aqui, ah, você não sei o quê. Ah, eu conheço tal cara. Ah, vem você também aqui, não sei o quê, bababá. E botou os caras pra compor. Mas escuta aí. Eles compõem. É que o formato, pelo que eu estou explicando, o Kiko mesmo aqui está explicando, é diferente. É diferente quando um produtor, por exemplo, o Bonnie M, isso se acredita que é uma boys band. Sim, claro. Mas é diferente. Tinha um produtor que tinha toda a ideia musical, criou a ideia, o conceito musical e simplesmente igual que menudo. E botou o pessoal pra dublar. O Bonnie M dublava. Não, deixa eu terminar, deixa eu terminar, deixa eu terminar. Aí ele monta todo um conceito e chama as pessoas como títeres para reproduzir o que ele tem na música. No caso do Angra, não aconteceu assim. Peraí, calma. Por quê? Porque já existia... Você quer defender a tua teoria que está fake, tá? Não, não, está fake, está fake. Tá bom, vai, vai. O Viper já existia. Existiu um artista do Viper que tinha um conceito musical já pronto. E aí ele simplesmente criou esse conceito. Ele quem? Primeiro o conceito, o Viper. Depois o empresário juntou outros. Por quê? O Viper estava se desfazendo. O que criou? Foi chamando... Foi o mesmo conceito que seria com uma dança ritual. O mesmo conceito. Mas não foi nem isso, cara. Bonito aí. Não foi nem isso, tá vendo? Nem você sabe o que você está falando. Não, não importa, mas os dois... Eu entendi. Vai pra lá. Vai lá. Como foi? Eu tocava com o Rafael. Antes. Tinha uma outra banda. Conheci quando tinha 17 anos, certo? Então a gente tinha essa amizade ali. O Rafael conhece o André Matos, cantor, na faculdade. Então você já tem uma coisa, todo mundo colega de colégio. O baterista, o Marcantunes, também era dessa banda com o Rafael. Então estava eu, o Rafael, o Marcantunes. O Marcantunes eu tinha tocado no Dominó, que eu fui músico, acompanhando o Zulobão, nem sabe disso. Aí sim eu vi que eu quero... Aí era uma banda do Bois Band. Eu toquei de... Aí era o Bois Band e eu vi como funciona. Você era o Sideman. Sideman. E o baterista era o Sideman. Mas ele não era. Não tem nada a ver com isso. E eu... E toquei com supla também. Aham. Certo? Nesse comecinho ali. O Angra gravando a demo, sabe? Então eu era amigo do baterista, do Rafael Bittencourt. O Rafael tinha estudado com o Luiz Mariucci, na escola. Conheci o Luiz, frequentava o Black Jack Bar. O Luiz tocava no Firebox. Então, pô, melhor baixista, não sei o quê. Da época, certo? O Luiz era conceituado. E o André Matos, saindo do Viper... Sendo que o Viper continuou. O Viper continuou. O André saiu do Viper, sim. E aí dentro, uma das músicas que tinha feito sucesso no Japão, que era Moonlight Sonata, que era a música do Beethoven, que ele fez uma versão metal, tinha essa música como um conceito. Que era um clássico pesado, né? Pegar uma música de um compositor erudito e botar guitarra pesada, não sei o que tal. O André fez isso. Os japoneses lá gostaram. Então a gente tinha... Pô, se fizer... O André tinha... E aí sim, provavelmente, o Toninho com a cabeça... Ó, se tiver uma música nesse esquema... Perfeito. A gente consegue mandar a demo pro Japão. Isso qualquer banda. Ok. Você vai de calma, depois você terminar. Tá. Por favor. Qualquer banda, por obsequio... Por obsequio, por obsequio. Fica a vontade, fica a vontade. Não, é só pra... Não, eu achei que ele já tinha terminado a explicação. Tá bom, tudo bem. Não, porque qualquer banda... Se você tiver... Principalmente naquela época, hoje em dia você vai pela social mídia. Mas se você tivesse um único fio de conexão... Com algum cara que vai decidir se vai te lançar ou não... Uma gravadora, um produtor... Você vai ter que ir um pouco nesse caminho. Porque você... Tem que conhecer o cara, né? Você era o escolhido. Hoje em dia você não é o escolhido, mas você tem que se fazer aparecer na internet pra depois... Sim, isso agora. Naquela época, você tinha que ser escolhido pra alguém. O dono do bar, o cara da produtora, ou o empresário, ou uma gravadora. Hoje também é assim. Também. Mas era só esse caminho. Então existia aquela música que era um elo pro gravador do Japão, o JVC. Sabia-se disso, certo? Ok. E o cara que fazia esse elo era um cara na Alemanha, que era amigo do Toninho e tal, que tinha sido empresário do Halloween. Tinha sido empresário do Halloween. Amigo do Toninho. Perfeito. Porque os caras se conheciam. Perfeito. Não, tudo bem. Tô só querendo marcar os pontos aqui. Não, porque ele tinha uma revista, era o ponto de... Tipo, vai 70 contra 2. Porque no Brasil, cara, no Brasil... Isso eu não me disse para mim. O heavy metal no Brasil, dos anos 80, se tinha o SP Metal, o Coors, as bandas que eram sepulturas, já tava indo pra fora. Cara, Azul Limão, o que mais querendo? No Rio, Lá do Sal Atlântica, Centúrias... Não, pra fora mesmo? Não, aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o quê? Aí você tinha a Rock Brigade, que era a revista, certo? Era a única revista. Eu sei. Capitaneada pelo Toninho Pirani. Aí é diferente. Calma, peraí, peraí. Tá. Mas era o que tinha. Heavy metal no Brasil, tipo... Era o que tinha. A gente tava cortando mato ali, cara. E esse era o contato. Então, quando o Rafael conhece o André na faculdade, eles decidem montar uma banda que poderia utilizar não só esse heavy metal, Iron Maiden e tal, como os conhecimentos que estavam sendo aprendidos ali na faculdade. Eles queiram utilizar aquela... Não vamos esquecer que os dois são maestros, tá? Formados. Formando ali. Eu já conheci o Rafael, porque ele tinha ido na minha casa, tem toda a história lá, foi na minha casa, que eu ouvi falar que tinha um cara que conseguia tocar band, isso aqui, ele foi na minha casa lá, e tocou o interfone do prédio naquela época. Tipo, entendeu? A gente se conheceu assim. Não dá pra dizer que sou uma boy band. Eu sou uma rapaziada de colégio. Só que tinha, como qualquer banda ali, a gente tinha falado... Olha, a gente tinha um pensamento assim naquela época. A gente não queria tocar em barzinho. Todo mundo tinha tocado em barzinho. Tinha o Vitória Pub, tinha o Black Jack. Sim, lembra, lembra. Tinha os barzinhos. Todo mundo já tinha feito aquilo lá. Cara, vamos fazer um negócio mais legal? Mais profissional, dentro da capacidade que a gente tinha, pra não ir pro barzinho tocar cover. Entendeu? Todos eram compositores. Os caras estavam fazendo faculdade de composição. Eles queriam compor as próprias músicas. Entendeu? O André e o Rafael. E eu ali, vou botar os solos e tal. Teve o... Antes teve o André Linhares. Depois o André Hernandes, na guitarra. Antes de eu entrar, no primeiro mês ali e tal. E depois, eu. E tudo isso foi feito sem o Toninho ter apresentado o projeto pra vocês. Mas todo empresário está envolvido. Isso não quer dizer nada. Não tem projeto, cara. O único projeto... Não tem projeto. Calma. O único projeto que era... Não tinha projeto. Mas eles tinham uma coisa autoral. Isso já tira todo o caráter de boss band, cara. Se chegou até o final do vídeo, você acaba de ganhar um presente para te ajudar a gerar mais renda no mês. O que me diria de ter forma de gerar renda que realmente faça diferença na sua vida? Pare de depender de terceiros e comece a ganhar 100% de comissão com seus próprios produtos. Clique no primeiro link da Bill e comece hoje mesmo.